E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Lost Games X E hoje a gente vai jogar mais um pouquinho de Super Mario Bros X Estou usando essa daqui, a versão 2.0 E eu vou estar jogando mais um pouquinho aqui, mais umas 3 ou 4 fases Para a gente fazer o episódio de hoje, ok? Já vou pedir para vocês, se vocês gostarem da gameplay, já deixa o like aí E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ok? E bora para a gameplay Bora para a primeira fase do dia Tem cara de primeira fase de Overworld, né? De mundo Aquela fase tranquila, cheia de colinas Só que aqui no caso são plataformas quadradas, né? Só as colinas Vamos ver se tem um cogumelo aqui, que é de praxe Aí, ó Não posso seguir nossa jornada sem cogumelo, né jovem? Sem power-up, sem nada, não dá Nino Maru precisa crescer Caramba, o que é bichinho? Olha o que é Rex Dá para descer aí? Eu pego o Luigi aqui Ixi, a caca que eu fiz, ó Não vou nem, não vou nem mais lá Vamos rodar aqui Isso aqui é um naviozinho, um drone Opa, te descer Que não é bom ficar aqui não É tipo um drone que está levando a gente Ou um carro voador Eu não entendo, não estou entendendo nada do que eles estão querendo dizer Mas tudo bem Opa, hora de subir Tinha uma vida ali Vou pegá-la, não Ah Eita Quase que eu morri Quase que eu morri Se eu não aperto para cima para segurar Eu tinha caído Caí da corrente Quem entra? Não Aí, ó Estamos fortinhos agora Cheio do fogo Soltando fogo pelas ventas Eu posso ir por baixo tranquilo também Ó, tem riozinho Uma fase tranquila, light De primeiro mundo E consegui Gostei Bora para essa fase aqui de gruta de caverna Ela é parte aquática E parte Túneis, né Cheio de túneis Olha esse peixe aí Malandrinho, malandrinho Tomatinho vivo Peguei mais uma Plantinha não quer demais Ainda bem que o cara Respalda, respalda no No casco Olha esse peixe, mano Que maluco Ele está querendo morrer Morreu Vamos por aqui Por baixo, né Matando os Os cascos Esse aqui Esse bichinho Ele não devia ter dentro da água não, né Ele não parece aquático Esse Esse besou Aí, ó Ainda Eu acho que eu resetei o negócio Ah, apareceu de novo Ainda bem, né Só é eu chorar Desse jeito Aí Aí, ó Abateu Ativou Vamos voltar lá Pra ver se O Rosinha Se o Rosinha Tá Tá desbloqueado Que aí dá pra mim pegar O que Aí, ó Ah, mas não era nada Isso aqui? Ah, era Era pra ativar a água Será que peixe? Vamos dar um jump aqui Um jumpzinho maroto Descer na cachoeira Cara Tô saturado de De power up aí Morreu Essa lula Ainda bem que ela fica paradinha ali, né Aí é muita burrice minha Se eu chegar ali E relar nela Porque tem umas lulas lá Que te persegue Igual uns Míssel Descendo Ela tem que ativar aquela Aquela luck box verde Ativar ou desativar Sei lá Não sei se tá Se tá ativado Aí, ativei uma vez Acho que desbloqueou um caminho pra gente Aí, uma vida É que ela desbloqueou aqui Que é o finalzinho já Aí, pronto Bom, eu tô vendo tudo Essa fase aqui Eu vou ter que fazer o seguinte Acho que eu vou ter que ir até lá no final dela Buscar alguma chave Que tem nela Pra poder passar ela Acho que vai ser assim Porque o final da fase já tá aqui no começo, né Então eu vou ter que Desbravar essa fase aqui Atrás dessa chave E vim trazendo ela até aí Creio eu, né Caramba Uh, que susto Achei que não ia dar não Olha esse casca, hein Ah Que estranho Eita, pelo Olha os bichos caindo Esses bichos aqui É tão incerto de matar ele Você mata ele na cagada, né Você atira avulso Geralmente ele fica pulando E desviando do seu tiro Hum Pera aí Eu vou Eu vou pular na bolacha mais ela ali Vou pular com o P Porque às vezes eu vou precisar dele, né Se ele tá ali é porque Aí Aqui, ó Olha onde que ele ia precisar dele Aproveitar a música, né Intrusos Acho que ela libera uma chavinha pra gente Ou não, né Venha Vou tirar uma ovada Aí, ó Na cara Na cara do Do birdo Eita Nossa, esse aqui foi para longe, hein Ok Será que resetou? Nossa, resetou Na cabeça Na cabeça Ainda bem que não resetou Errei Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Aí Birdo Morreu Nossa, era só um NPC Tipo, não era boss Era só um Um NPCzinho Pra desbloquear esse caminho aqui Ué, eu voltei ali E aí Eu voltei, acho que no mesmo lugar Por onde eu vim Eu não ganhei nada Nossa Aí Poxa, eu não ganhei nada mesmo Era só pra Lutar com o bicho Ah, tem o save Cara, é mole que era só pra esse mesmo Poxa Vou ter que fazer uma torre aqui Sem vergonha Sabe o que que parece isso aqui? Parece aquelas rolhas de vinho Aquelas bebidas que você tem que Abrir com o dedo Parece as rolhas Faço champanhe de final de ano Ainda bem que a física dele não é Não é realista Senão ia cair tudo Ufa Achei que eu tava fazendo coisa errada Aí eu não Passei de fase Mas Eu achei que eu ia ter que voltar lá No começo Pra pegar um Pegar uma chave É, uma chave E levar lá Que estranho Ela pega a plantinha Ela pega outra Fica safe Essas plantinhas tão bonitinhas Não podia ser inimigo Não podia Não podia ser inimigo Não podia ser inimigo Não podia ser inimigo Aí ó Vem Vem Pega a chave Almocego Almocego Aí peguei Não posso soltar Estranjei nenhum Será que tartaruga? Eita tartaruga Ó Flirt É, flor de gelo Será que tartaruga? Aí Eita morcego E passei de fase Eu gosto quando é Sprites de Josh Island Sei lá Parece que é um Ele foi um jogo fascinante Tipo Você se sente bem Sei lá Eu gosto De umas coisas assim Meio que aquarela Sei lá Pintado a mão Parece E é isso pessoal Muito obrigado Por vocês terem assistido E é isso Valeu Falou E tchau tchau